Fique em família O sorriso cura a alma A alegria transforma o coração Vamos lá, Santiago! Ficar triste não é bom! Cadê o sorriso? Samba-lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba-lelê precisava É de uma boa lampada Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lá-lá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lá-lá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Criança bonita Criança bonita é criança educada Vamos cantar com Santiago Todo mundo Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lá-lá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Samba-lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba-lelê é precisava É de uma boa lampada Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lá-lá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lá-lá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Samba, 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 samba-lelê Samba, samba, samba-lá-lá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Uuuuhuuu Sou alegria Sou alegria A canoa Virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava Xavier Do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava Xavier Do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava Xavier Do fundo do mar O sorriso cura a alma A alegria transforma o coração Vamos lá, Santiago Ficar triste não é bom Cadê o sorriso? Uhul! Samba-lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba-lelê precisava É de uma boa lampada Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lelê Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Criança bonita é criança educada Vamos cantar com Santiago Todo mundo Tem que ser educado Se ser por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba-lelê Samba, samba-samba-lalá Samba, samba, samba-lelê Pisa na barra da saia Samba-lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba-lelê é precisava É de uma boa lampada Samba, samba, samba-lelê Samba, samba-samba-lalá Samba, samba-samba-lalá Samba, samba-samba-lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Se ser por favor é obrigado Santiago já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba-lelê Samba, samba-samba-lalá Samba, samba-samba-lelê Pisa na barra da saia Samba, samba, samba-samba-lelê Samba, samba-samba-lalá Samba, samba-samba-lalá Pisa na barra da saia Uuuuhuuu Sou alegria! Sou alegria! A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava Xavier Do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava Xavier Do fundo do mar Do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Xavier Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava Xavier Do fundo do mar Do fundo do mar Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança Encomende os vídeo E encomende os vídeos com seu rostinho E acompanhe o vídeo com a avó Tchau, tchau.